Música Olá minhas florzinhas, sejam bem vindas a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu trago pra você o que? Customização né bebê? Gente, as customizações que eu fiz aqui eu não gastei nada, tá bom? Não gastei nada, já tinha tudo aqui em casa Calça velha, short velho, pedaço de renda jogado E o que? Blusa gente, transformei uma blusa numa saia pra compor um lookzinho E é isso, eu espero que vocês gostem Se você é novo aqui no canal, se inscreve pra você não perder os vídeos Tem vídeo aqui toda semana Se você ainda não me segue no meu Instagram, corre lá Eu posto várias coisas legais, eu posto tutoriais, eu posto truques, eu posto dicas E a gente conversa muito por lá Lá a gente fica mais próximas, mais íntimas Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like Que é pra eu entender que você gostou de vídeos assim, mais completos Com mais de uma customização em um vídeo só, tá bom? Gente, se tiver muito likes, eu trago a parte 2 desse vídeo, tá bom? Então é isso Meus amores, vamos pro vídeo Eu espero que vocês gostem e façam Se fazer, gente, me marca lá no Instagram que eu vou postar no meu stories, tá bom? Beijo! Para essa primeira customização, você vai precisar de um short velho Daí você vai recortar essas partes aí acima do bolso Como eu tô mostrando no vídeo, tá, gente? Só seguir o passo a passo Você vai recortar os dois lados E após isso, gente, vocês vão pegar uma renda Pode ser qualquer renda Você vai virar o avesso E vai colar a renda na parte onde você recortou Pronto, seu short já tá novinho, mais estiloso ainda Agora, essa segunda customização Você vai precisar apenas, meu amor, de calça velha Então já tira aí elas do guarda-roupa E se embora customizar Vocês vão começar recortando as laterais, gente Da costura, por favor Pega uma tesoura molada porque a minha tava cega Ô, dor de cabeça Aí você vai recortando toda essa lateral Da forma que eu tô fazendo aí no vídeo Ó, chegou nessa parte aí do fundo, ó É só ir recortar E seguindo pra recortar a segunda perna Não tem dificuldade alguma, gente Recortou Aí vocês vão agora pra parte do fundo Desse fundo aí Você vai recortar até pé próximo do zíper Até próximo do fundo do zíper Feito isso, você vai virar, tá bom? E você vai recortar esse fundo até em cima Mas você não chega até essa parte do cinto, tá? Você vai até a costura próxima à parte do cinto Depois disso, você vai virar a calça dessa forma Aí vai ficar parecendo já a saia Aí você vai recortar do tamanho que você quer A sua saia Eu quis desse tamanho E você vai recortando Após isso, você vai virar do avesso E vocês vão começar a costurando a parte de trás Costura toda essa parte de trás até embaixo, tá? Mas quando chegar nessa parte aí, gente Desse bico Você tem que fazer reto, tá bom? Aí você faz a costura reta Até embaixo Em seguida, você vai começar a costurar a parte da frente, gente Você vai costurar ela até a parte que você vai deixar a fenda Daí você vai costurando E olha, observe que eu deixei a parte da fenda Sem costurar E eu voltei com outra costura Pra ficar mais reforçado Pronto Feito isso, você vai desvirar ela E vai fazer o acabamento da parte da fenda Caso você não vá desfiar a parte de trás Você faz acabamento também Caso vá desfiar, não Pronto, gente Eu queria compor um look e eu não tinha saia preta O que é que eu fiz? Eu peguei essa blusa, tá? Que eu já não... nunca usei essa blusa, gente Daí eu peguei as alças dela E amarrei a parte de trás Que era pra ficar certinha na minha cintura Amarrei na parte de trás E aí, ó Peguei uma blusa maior Vesti Pronto, gente Um look novo Eu queria muito uma saia pra fazer um lookzinho assim E agora eu tenho Através de uma blusa E aí, vocês gostaram?